Um verso preso é um tiro que a arma não disparou Pois o gatilho emperrou e o tambor não deu giro Se escuta só o suspiro de alguém que escapa Assombrado e o atirador frustrado A raiva no dente, sentindo o mesmo que sente alguém Que foi baleado A raiva no dente, sentindo o mesmo que sente alguém A raiva no dente, sentindo o mesmo que sente alguém